Seca Kama Ataques cibernéticos dos Estados Unidos impedem restabelecimento contínuo de energia na Venezuela. As autoridades venezuelanas estão fazendo todos os esforços para que o Sistema Nacional de Fornecimento de Energia Elétrica seja restabelecido, disse o líder do país Nicolás Maduro, em um comunicado divulgado no dia 10 de março. De verdade, temos um nível de consciência muito grande em nosso povo. A paciência, a consciência, o espírito de solidariedade, de cooperação que a gente tem demonstrado é impressionante. Tem que aumentar o mensagem de cooperação, de solidariedade, de apoio mutuo, de convivencia na comunidade, de paz, de paz. Um apagão aconteceu na Venezuela na quinta-feira do dia 7 de março, quando a empresa nacional de eletricidade, a Corpoelec, afirmou ter ocorrido sabotagem na maior usina hidrelétrica de Guri. A mídia informou que a falta de energia atingiu 21 dos 23 estados da Venezuela. Maduro culpou os Estados Unidos por travarem uma guerra energética contra o país, enquanto Washington negou exercer papel sobre a crise. Em meio ao blackout no sábado, Maduro ordenou a distribuição de alimentos entre os cidadãos do país a partir de segunda-feira. Ele também ordenou que se prestasse assistência a hospitais em todo o país e que fosse garantida a entrega de água potável para as casas dos venezuelanos. Por sua vez, os Estados Unidos pressionam a Índia a interromper a compra de petróleo com a Venezuela, para tentar sufocar ainda mais a Venezuela, que já enfrenta as sanções dos norte-americanos desde 2013. Caracas embarcou 620 mil barris de petróleo por dia para a Índia na primeira quinzena de fevereiro, o que representa um aumento de 66% em relação à média diária de embarques no mês anterior. O enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Eliott Abrams, confirmou que Washington está pressionando a Índia a parar de comprar petróleo venezuelano. Nós dizemos que você não deveria estar ajudando este regime, você deveria estar do lado do povo venezuelano, declarou Eliott Abrams, acrescentando que a Casa Branca transmitiu a mesma mensagem a outros governos. Abordando a crise política no país latino-americano no início de fevereiro, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Johnny Bolton, advertiu que nações e empresas que apoiam o roubo de recursos venezuelanos pelo líder venezuelano Nicolás Maduro, não serão esquecidas.